E o salve de hoje vai para esses topers que estão aparecendo aqui na tela Você também quer ganhar um salve? É só deixar aqui nos comentários Kaká, manda um salve no próximo vídeo, beleza? Agora bora pro vídeo Oi, oi, meu favor Eu sou a Kaká Moreira e tá fazendo mais um vídeo aqui no canal E no fim de hoje eu tô aperrando o rosto que a gente tá no parque Tá bom, galera? Espero que vocês me ouvirem E é o seguinte, olha qual máquina a gente vai jogar hoje Aquela mini máquina giratória, tá bom? Eu amo muito ela e eu vou mostrar pra vocês os prêmios que tem aqui hoje Porque tem uns prêmios grandes até pra uma mini máquina Eu vou mostrar pra vocês Olha aqui, galera, tem vários ursinhos dessa vez Tem um cubo mágico Muito da hora, galera, ó Olha os ursinhos que estão passando ali Ela não tá tão cheia, igual das outras que a gente jogou Mas se a gente conseguir pegar um ursinho, pelo menos Já fica lotado aqui, entendeu? Não, isso é novo Ó, esse lado aqui também Esse aqui também tá cheio Eu e o Vina, a gente tá na dúvida se joga aqui ou ali A gente pode ir revezando, né? Esse aqui, galera! Tem que gritar hoje, tem que gritar Bora! Vamos começar aqui Depois a gente vai pro outro lado, tá bom? Então já arrebente se botar no jornais Eu quero chuva de like E também se inscreve no canal A gente tá rumo a quase 100 mil graças a vocês Que são os meus toppers Se você é novo por aqui Já deixe aqui nos comentários Hashtags são toppers E eu vou deixar um coração, beleza? E foi isso, para o vídeo Eu nem lembro se você passa o cartão ou só encosta Não lembro Você passa, né? Você se sente o passe O passe você faz o cartão Oi, família, foi Vai, cartão! Vai, cartão! Vai, cartão! Vai, ganha um! Vai, ganha um! Gente! Tá, um lugar vem pro cheiro Não é nem pro cheiro Bora, hein? Nossa, ele tava gostado, gente Espera mais Olha, ele tá aqui no bolt, galera Ele tá aqui no bolt 3, 2, 1, 2 Calma, até Vai, vai! Não, não é, vai, vai! Vou aí, venha, vai! Ai, eu gino, apertei! Perfeito. Nossa, subindo bora. Não! Gente, vai empurrar mais. Não, vai cair um pouco. Vai cair pra fora. Agora, agora. Vai empurrar mais. Eu subi três e um caiu, hein? Vai! Tão fio, tão fio. Gente, os bichos estão tão grandes que eles não vêm, entendeu? Vai, vai, vai. Vem pra nesse grandeu, pera. Deixa. É, vai. Meu Deus, filho. Se não fechar, vai, pô. Nossa. Ajoelhou, pegou. Ajoelhou, pegou. Rezou, pegou. Rezou, pegou. Agora, hein? Calma, calma. É sobre. Demorou. Meu Deus, Kim. Não demorou, Kim. O que demorou falar, é sobre. Não. Eu que tenho que falar agora? Falou, vai. E agora? É, né, gente, só é a máquina. Será? É a máquina. Espera mais um pouco. Ai, gente. Só mais um pouquinho. Só mais um pouquinho. É tudo preso, o outro. Tem que ser incertado. Tem que ser incertado, né? Qual? Tem que ser incertado. Nossa, Cacá. Nossa, Cacá. Nossa, Cacá. Nossa, Cacá. Meu Deus, cara. Por que não cair? Cair no pé. Só isso aqui? Não. O cachorro está atindo nesse daí, né? Agora faz top, hein? A mãe joga, a mãe joga. Olha só, Cacá. Agora eu vou pegar isso aqui, ó. Cacá, Cacá. Olha aqui, ó. Esse. Será, Marcos? Será? Deixa eu ver. Isso aqui, ó. Tá na porta. Ó, eu vou pegar isso aqui, hein? Boa. Calou, calou, calou. Não tem nem espaço dele sair, gente. Não tem nem espaço. Vou soltar nas costas tudo. Não dá pra soltar nas costas. Falei? Vai ter que soltar aqui na frente. Tem pra pegar a piscina, mas não tem piscina. Vou pegar esse tigrão aqui, ó. É. Acho que o tigrão joga no meio da cação aqui nesse quarto. Vou jogar aqui, ó. Ó, câmera em três. Boa. Nossa, olha esse bicho. Espera. Olha aí. Mano, só a curvilha quando é essa coisa, velho. Só a curvilha, compreendo o rabo. É. Jogou mal, jogou mal. Boa. Jogou bem, jogou bem. Gente, juro, juro. Já pega um grande, já joga no meio de 100 em tudo. Ou derruba ou cai pra fora. Boa, boa, boa. Boa. Boa, 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 boa. Nossa. Isso aí, tinha que cair esse olho aí. Caiu um, gente. Caiu? Não. Tá aqui, ó. Ai, não acreditam. Não dá. Tem que jogar mais. Não tem que cair de novo. Não dá. Ele é muito grande. Olha onde ele ficou, né, gente? Tá, amor. Não tem como, gente. Olha lá a nossa purinha. Vai comprar a mão aí. Ah, tá. Vai comprar o outro. Vai comprar o outro. Ó, pode comprar o outro. Segure eu. Olha lá. Pega o outro. Pega o outro. Consegui em ti, assim. Joga para a frente, tá? Nada Obrigado, Gabi Então, galera, esse foi o vídeo, a moça pegou pra gente porque era nosso, não tinha que fazer, caiu lá e é nosso, só que foi enterrado, tá? Esse aqui, pegamos essa bonequinha aqui, chaveirinho, e esse aqui, gente, é um squishy, tipo fidget toys, peraí que eu vou abrir, olha que bom que ele é, ó, eu queria muito esse aqui, gente, sério, então deixa o like zão toper pra gente voltar aqui, a meta pra esse vídeo é de 1.000 likes, eu sei que vocês conseguem porque vocês são top, e também se inscreve no canal que a gente tá rumo a 400 mil, compartilha com todo mundo que você conhece, pra gente chegar rapidinho a 400, 500, 700 até 1 milhão de inscritos, beleza? E, ó, esse mês tem uma novidade super legal pra vocês que estão preparados, então me seguem lá no Instagram pra vocês ficarem sabendo, tá? Que eu vou avisar lá primeiro, beleza? E vai e tudo? Beijão? Fui!